Música Quem me beija não consegue me esquecer Vamos pular o trem! Se meu joelho puder, é culpa de vocês! Como me interessa tudo tem mistério Sobre a porta da paixão Quem me beija não consegue me esquecer Mas não tem a cura não Já tá totalmente sem noção Liga de mar e o cara sabe aborrecer Depois de me ganhar você quer me perder Yeah, 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 yeah Eu ponho quem eu quero e eu não tenho puxão E se não é um valor eu não tenho que esquecer É que eu também sou fez pra te deixar de comer Yeah, yeah